Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero estar mostrando para vocês como você puxar o comprovante de uma transferência que você fez aqui no aplicativo do PicPay, ok? Como vocês podem ver aqui, acabei de realizar um saque, uma transferência. Você solicitou um saque, saque concluído. Aqui no caso foi uma transferência para a caixa econômica, onde eu consigo puxar o boleto, quer dizer, o extrato, o comprovante de transferência, caso você queira mandar para aquela pessoa que você fez a transferência, nesse vídeo eu vou conferir aí o passo a passo, que é bem simples. Você vai clicar aqui na opção notificações, aqui embaixo, você dá um clique e nessa tela pessoal você consegue visualizar tudo o que você faz aqui no aplicativo do PicPay. E aqui em cima, como vocês podem ver, tem sua retirada via transferência bancária foi concluído, o valor de R$10 foi enviado para a conta de destino, né? Aqui no caso foi essa aqui, certo? Então se eu clicar aqui nessa notificação, olha só, cliquei e aqui aparece aí, aqui galera eu vou estar embaçando essa parte aqui, mas aparece aqui o comprovante de transferência que eu fiz, olha só. Vou ler aqui para você, transferência bancária, depósito, tudo aqui parece direitinho, valor R$10, a origem, aparece o meu nome, a agência, tudo direitinho aqui o banco, aparece aqui o destino, né? Que foi para a pessoa, aparece o nome, CPF, tudo direitinho, ok? E aqui também o banco, e aí se você quiser compartilhar, basta você clicar aqui em cima na setazinha, aí aparece o WhatsApp, os aplicativos aqui no seu smartphone, para que você consiga compartilhar esse comprovante, beleza? É basicamente isso pessoal, o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, se é novo, se inscreve e ativa o sininho para conferir as próximas dicas que eu vou postar aqui no canal sobre o PicPay, que pode ser de grande ajuda para você que está tentando aprender a mexer nesse aplicativo, beleza? É isso, até mais, tchau, tchau.